Hoje estamos aí lotados, hein? Anjos para todo lado, né? Graças a Deus. Pessoal, não fiquem atentos na rede social, acho que fica... Eu falo, se não avisar, no domingo, na quarta-feira, o povo não está conectado mesmo. Mas, graças a Deus que a gente está aqui, vai ser uma semana de bênção, uma jornada de oração. E nós vamos já começar esse momento já orando, pedindo a Deus que Deus venha falar conosco essa semana. Senhor, nós queremos declarar, Pai, que nós estamos felizes, Senhor, por estarmos aqui nesta manhã. Senhor, que o Senhor venha abençoar cada um de nós, venha ministrar, Senhor, fé, venha ministrar, Senhor, ânimo, Pai. Senhor, nós estamos chegando praticamente na metade do ano e nós cremos, Senhor, que o Senhor tem grandes coisas para nós, Pai. Eu creio, Senhor, que tudo aquilo que a gente tem semeado, Pai, a colheita será farta, será abundante, Pai. Senhor, venha ministrar neste momento, Senhor, a Tua Palavra. E todos que estão me vendo, Senhor, pela internet, Senhor, também sejam abençoados, sejam tocados pela Tua Palavra, que é viva e eficaz, que é lâmpada para nossos pés, luz para nossos caminhos, Pai. Venha ministrar essa maratona, Pai, que nós possamos estar com o coração aberto, Senhor, para receber a Tua Palavra e entender, Senhor, ó Deus, o que o Senhor tem para nós, Senhor, nesses dias, Pai. No nome de Jesus, amém. Eu quero compartilhar com vocês uma palavra que Deus colocou no meu coração. O título da mensagem aqui, se eu for compartilhar com vocês, é o que eu senti no meu coração, é Você não está sozinho. Você não está sozinho. Eu quero enfatizar novamente esse texto, porque para mim tem o por certo, que os sofrimentos do tempo presente, não pode ser comparado com a glória a ser revelado em nós. Eu quero enfatizar novamente esse texto, porque para mim tem o por certo, que os sofrimentos do tempo presente, não se compara com a glória que é de ser revelado. Em outras palavras, essas lutas, essa pressão, esse sofrimento, essa prova, qual vocês estão passando, não se compara com o que Deus tem preparado para vocês. Jesus, certa vez, diz para os seus discípulos, em João 13, 7, o que eu permito hoje, vocês podem não entender agora, vocês vão entender mais tarde. Irmãos, quando a gente passa por lutas, sofrimento, perdas, humilhações, estreitos, getsemane, prensa de azeite, ou fornalha, tantos jargões que as pessoas expressam quando estão passando por um momento, muitas vezes a gente se sente sozinho, não é verdade? E a gente acha que só eu estou passando, e a Bíblia fala que nós devemos resistir firmes na fé, essas lutas, essas pressões, sabendo que os sofrimentos aos quais nós estamos passando, estão acontecendo na irmandade espalhada pelo mundo. Uns estão passando dificuldade financeira, outros no casamento, outros na área emocional, sentimental, outros em enfermidade, mas o Senhor fala para a gente, o que Deus permite, a gente pode não entender no primeiro momento, mas nós vamos entender mais tarde que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu quero trazer três promessas aqui, que o sofrimento redonda em bênção. Quero falar de três promessas, mesmo você passando por lutas, por provas, por sofrimento. Eu quero trazer três promessas de Deus, que garante que o Senhor tem propósito. Primeira promessa, Deus vai revelar o seu propósito na sua vida. Amém? O momento ao qual você está passando, você pode não entender, mas Deus vai revelar o que Deus tem para você. É no sofrimento, é na dor. Jó capítulo 42, verso 5, ele fala assim, Senhor eu te conheci apenas de ouvir falar, agora meus olhos te veem. Tudo que ele passou, ele passou realmente por um grande perrengue, passou por uma prova de fogo, passou por um momento terrível. E ele fala assim, agora bem sei quem tenho crido, nenhum dos teus planos na minha vida nunca mais será frustrado. Eu te conhecia de apenas de ouvir falar, agora meus olhos te veem. Então o sofrimento redundou na revelação da grandeza de Deus, que Deus é Pai. Que Deus, ele, os dons, a vocação de Deus é irrevogável, Deus dá, Deus não tira. Deus é maravilhoso, quem tirou foi Satanás. E o mais tremendo que Jó fala em Jó 3, 25, o que eu mais temia, o que eu mais receava, isso me sobreveio, isso aconteceu na minha vida. Então Jó tinha medo de perder os seus bens materiais, tinha medo de ficar leproso, tinha medo de perder os seus filhos. E por isso que Satanás pediu permissão para Deus para tocar nessas três áreas. Por isso, amados, quando a gente passa por lutas, por perdas, por humilhações, pelas fornalhas, pelas adversidades, saiba quando Deus permite, Deus tem propósito de nos aperfeiçoar, de provar nossa fé e revelar um Deus grandioso. Então, amados, Jó, ele aprendeu uma grande verdade, Jó 42, verso 5, Eu te conheci apenas de ouvir falar, agora meus olhos te veem, bem sei que o meu Redentor vive. Em nenhum dos planos que Deus tem para a minha vida, nunca mais será frustrado. Então, Deus nunca vai permitir uma prova se não tiver um propósito na sua vida. Deus nunca vai permitir uma prova na sua vida, se Deus não tiver propósito na sua vida. E se Deus permitir, é morte do eu, levando você à morte do eu. Para que, quando a gente morre, a gente dá fruto. Amém? Segunda ensinamento aqui, terceira promessa no sofrimento, que Deus vai aperfeiçoar a sua fé no sofrimento. Então, a segunda promessa, na dor, no sofrimento, na adversidade, é que você, quando você passa, você é aperfeiçoado na fé. Segundo Coríntios, capítulo 12, verso 9, Paulo estava com espinho na carne, E ele fala, Senhor, pelo amor de Deus, tira-se espinho na carne, eu não suporto mais, estou sendo esbofiteado pelo diabo. Eu acredito, particularmente, que era uma enfermidade no corpo dele. E ele clama, e ele chora, e ele era um guerreiro que, quando orava, Deus atendia, Deus trazia a resposta imediata. Mas, e Deus não falava nada. E aí, de tanto insistir, o Espírito Santo de Deus fala assim, a minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa no teu sofrimento. Quer dizer, Senhor, se eu permitiu Satanás me esbofitear, é porque o Senhor está aperfeiçoando a minha fé, o Senhor está trabalhando o meu caráter. É isso? A minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa no teu sofrimento. Então, amados, quando ele entendeu essa verdade, a minha graça te basta. Ele entendeu o que quer dizer, quando sou fraco, é que sou forte. É isso mesmo. Quando você acha que você é fraco, é que você é forte. E o mais importante que ele entendeu, o Espírito Santo falou, Paulo, para você não se vangloriar diante das revelações, diante das grandezas, que Deus compartilhou com você coisas inefáveis, você teve arrebatamento ao terceiro céu, você viu coisas que homem, homem humano não contemplou, você foi um dos privilegiados, eu permiti esse espinho na carne, para você não se vangloriar, para você não se desviar da fé, para você não se corromper, eu permiti esse espinho na carne. Irmãos, olha que lição maravilhosa. Muitas vezes, as lutas, as provas, nos levam a gente a chegar mais perto de Deus. Amém? E a gente tem que entender que o fogo só queima palha, e o fogo redunda em caráter, maturidade, experiência, uma mente de Cristo. agora Paulo, ele entendeu, Romanos 8, 26, quando a gente está passando pelo perrengue, quando a gente está passando pelas provas, o Espírito Santo de Deus intercede por nós, com gemidos inexprimíveis, porque ele conhece a tua estrutura, e sabe até que ponto você pode suportar, mas o Espírito Santo de Deus intercede por você, então você tem um grande intercessor, enquanto você está passando esses momentos difíceis, o Espírito Santo de Deus, ele intercede por você, ele te ajuda neste momento de dificuldade. Então, amados, quando a Bíblia fala, eu posso todas as coisas, naquele que me fortalece, Filipenses 4, 13, é uma verdade, mesmo você passando pelas provas, o Espírito Santo de Deus te fortalece, te ajuda, te potencializa, para que você passe por essa prova, e seja aprovado, para o grande propósito, que Deus tem para a sua vida. Então, eu vejo, amados, lições tremendas, por isso que quando o apóstolo Paulo, ele passava pelas lutas, pelas provas, perseguições, passava por cada situação, de estreito, ele podia falar em Romanos, capítulo 8, verso 35 e em diante, quem me separará do amor de Deus, tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada, por amor a Jesus, sou entregue a morte o dia todo, sou considerado como ovelha, um matadouro, mas em todas as circunstâncias adversas, eu sou mais do que vencedor, por meio daquele que me amou, estou bem certo que nem morte, nem vida, nem anjo, nem principado, nem potestade, nada vai me separar do amor de Cristo Jesus, então, amados, quando você entende que Deus te ama, e Deus não muda o seu humor, Deus te ama, mesmo que você passe por momentos difíceis, Deus está trabalhando no teu caráter, é para o seu bem, para você não se desviar, e não ficar soberbo, porque Deus quando começa a nos usar, de uma forma tremenda, nos dons, muitas vezes a gente acaba ficando até vaidoso, acaba sendo assediado pelas pessoas, mas amados, nós temos que ser humilde, a honra, a glória, tudo a Deus, porque é Ele que nos capacita, terceira promessa, que eu aprendo que, aqui no sofrimento, Deus estará com você no sofrimento, a terceira promessa, o Senhor estará conosco no sofrimento, Salmos capítulo 23, verso 4, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo, irmãos, Deus não te livra da fornalha, mas na fornalha, Ele estará com você, Deus não te livra da cova, mas na cova o Senhor promete, estarei contigo na cova, os três moços amados, a Bíblia fala em Daniel, capítulo 3, eles, estão diante de Nabucodonosor, o grande, poderoso rei Nabucodonosor, o homem mais temido da face da terra, ele fala assim, vou dar oportunidade para vocês, se vocês não se prostrar diante da minha imagem, eu quero ver qual o Deus, que poderá livrar vocês das minhas mãos, e eles disseram, olha rei, se Deus quiser, que a gente morra, nós estamos preparados para morrer, mas nós não vamos nos curvar diante da tua imagem, porque só a Deus, nós adoraremos, só a Ele serviremos, mas nós não nos curvaremos diante da tua imagem, e o rei ficou tão indignado, que mandou aquecer sete vezes a fornalha, e quando lançaram aqueles três jovens, tementes a Deus, na fornalha, os homens fortes, que quando lançaram, eles, só o mormaço, do calor da fornalha, matou aqueles homens, e a Bíblia fala, que não havia mais três homens, havia o quarto homem na fornalha, e Nabucodonosor fica estupefato, maravilhado, quem é esse quarto, parece um Deus, aí, ele manda sair, sai a Sadraque, Mesaque, Abednego, sai a da fornalha, e quando ele sai, o quarto homem, que era o próprio Senhor Jesus, em forma de anjo, o anjo de Ahué, ele desaparece, e aqueles homens, saem intactos, sem nenhum, nenhum cabelo, foi queimado, e aquele homem, poderoso, se curva diante, do Deus, de Sadraque, Mesaque, e Abednego, e ele faz o decreto, a partir de hoje, que todas as nações, se dobrem, diante do Deus, de Sadraque, Mesaque, e Abednego, e reconheça, que esse é um Deus, que salva, esse é um Deus, que liberta, esse é um Deus, poderoso, e a Bíblia, fala que, aqueles três moços, foram exaltados, pelo homem, e foram exaltados, por Deus, porque, eles não, abriram mão, da sua fé, não negociaram, a sua fé, não se intimidaram, mesmo sabendo, que eles poderiam morrer, mas, é Deus, que determina, a hora, dos seus filhos, não é o homem, não é o diabo, então, amados, eu quero deixar, essas três, essas três promessas, mesmo você, passando pelo sofrimento, a primeira promessa, que você tem que entender, Deus vai revelar, o propósito, que ele tem, para a sua vida, segundo, Deus vai aperfeiçoar, a sua fé, é na adversidade, é na dor, no sofrimento, que a nossa fé, é provada, pelo fogo, terceiro, quando você, passa pelas provas, saiba, que você, não está só, Jesus está com você, amém, então, nesse momento, abaixa sua cabeça, pai, nós queremos, te agradecer, por essa mensagem, que o senhor, compartilhou conosco, nesta manhã, pai, muito obrigado, pela tua palavra, que foi ministrado, aos nossos corações, e nós recebemos, com alegria, esta mensagem, a qual o senhor, falou, aos nossos corações, pai, que mesmo, nas lutas, nas provas, nas adversidades, no sofrimento, ó Deus, tudo vai redundar, na revelação, da grandeza, de Deus, vai redundar, Senhor, numa fé, inabalável, vai, ó Deus, vai redundar, também, na revelação, de um Deus, que está, bem presente, na hora da angústia, bem presente, para nos ajudar, nos auxiliar, pai, que o senhor, venha agora, Senhor, visitar, nossos corações, nesta manhã, pai, porque nós, queremos ter, o nosso momento, de oração, e pedimos a ti, Senhor, sonda o nosso coração, perdoa, nossos pecados, motivação errada, pensamentos errados, atitudes erradas, que o senhor, venha mudar, o nosso coração, venha mudar, nossas atitudes, que possamos, Senhor, ó Deus, receber, Senhor, com coração grato, ó Deus, essa mensagem, dizer, Senhor, reina na minha vida, cumpra em mim, o teu querer, o teu efetuar, segundo a tua perfeita vontade, Senhor, que o senhor, sonda o nosso coração, vê se em nós, algum caminho mau, pai, nós queremos hoje, Senhor, liberar perdão, se houver mágoa, ressentimento, nosso coração, pai, ó Deus, se houver algum pecado, perdoa nossos pecados, Senhor, nós queremos hoje, entrar numa batalha de oração, mas queremos estar, Senhor, com o coração, purificado, Senhor, com teu sangue precioso, pai, que o senhor venha tirar, nosso coração, toda a vaidade, toda a hipocresia, toda a falsidade, rebeldia, tudo aquilo que, que dá legalidade, a demônios nos oprimirem, nós queremos fechar, todas as brechas, Senhor, porque eu creio, que nesse tempo de luta, de sofrimento, é tempo de conserto, é tempo de reparar o altar, é tempo de posicionamento, é um tempo de quebrantamento, é um tempo de a gente reconhecer, que sem Deus, nós não somos nada, neste mundo, pai, nós pedimos, perdão, Senhor, pelos nossos pecados, atitudes erradas, motivações erradas, e nós queremos declarar, Senhor, vem agir, nas nossas vidas, vem agir, Senhor, que o Senhor, venha mudar, nossa família, venha trazer, libertação na família, venha reparar, o altar da família, pai, que a família, volte a orar, que a família, volte, Senhor, a buscar o Senhor, com intensidade, priorizando, o reino de Deus, em primeiro lugar, Senhor, ó Deus, que haja conserto na família, que a esposa, perdoe o esposo, que o esposo, perdoe a esposa, e que haja, perdão, reconciliação, converta o coração, dos filhos aos pais, dos pais aos filhos, é a nossa oração, pai, no nome de Jesus, amém, amém, irmãos, neste momento, eu gostaria que vocês, que receberam, essa mensagem, tão poderosa, coloquem em prática, agora nós vamos orar, em dois a dois, porque teu irmão, vai compartilhar, que luta, a qual ele está passando, então vamos orar, a Bíblia fala, orai uns pelos outros, interceder um pelos outros, e é dando o que se recebe, é plantando o que se colhe, amém, então você procura, um parceiro, uma parceira de oração, vamos ter esse momento, de oração, Senhor, eu quero orar, por todos, meus irmãos, que estão me vendo, pela internet, pai, Senhor, eu quero abençoar, todos, que estão me vendo, pela internet, que o Senhor, venha abençoar, as famílias, venha abençoar, Senhor, a todos, que estão passando, por um momento, de angústia, momento de sofrimento, momento de dor, momento de perda, momento de ansiedade, momento Senhor, de tristeza Senhor, pessoas que estão doentes, na família, pessoas que estão, desenganados, pela medicina, pai, ó Deus, filhos desviados, do caminho do Senhor, filhos na rebeldia, ou filhos na depressão, pai, ó Deus, eu te peço, venha resgatar, Senhor, nossos filhos, venha salvar, nosso casamento, venha Senhor, reparar, as brechas, da nossa casa, Senhor, pai, que a nossa casa, seja, hoje Senhor, restaurada, Senhor, que o Senhor, venha resgatar, nossa família, pai, venha salvar, nossa família, Senhor, de toda opressão, maligna, de todo espírito, de morte, de todo sofrimento, de toda dor, ó Deus, que o Senhor, venha tirar, essa atmosfera, de luto, de sofrimento, ó Deus, amado, que o Senhor, venha trazer, Senhor, ó Deus, a tua paz, nos lares, Senhor, eu te peço, Senhor, tira, Senhor, todo o mal, que está oprimindo, os lares, Senhor, todo o demônio, do inferno, que está oprimindo, nossa casa, que está, perturbando, o nosso lar, tirando a paz, do nosso lar, que tirando a alegria, tirando a esperança, Senhor, pai, visita, os nossos lares, Senhor, visita, Senhor, os lares, dos teus filhos, que estão me vendo, pela internet, Senhor, que o Senhor, venha abençoar, os lares deles, pai, Deus, venha trazer, o suprimento, venha trazer, Senhor, resposta, para aqueles, que estão, desempregados, pai, abre as portas, de emprego, pai, abre as portas, de trabalho, pai, Deus, supra as necessidades, dos teus filhos, pai, cura, liberta, restaura, teus filhos, pai, e quebra, pai, todo e qualquer trabalho, de feitiçaria, de bruxaria, de satanismo, de magia negra, quebra, Senhor, todo o poder do diabo, quebra, Senhor, todo o poder das trevas, toda obra maligna, toda obra maligna, seja agora anulado, pelo poder do nome de Jesus, eu declaro, que está desfeito, que está anulado, toda palavra imprecatória, oração imprecatória, tudo que é, contra a vontade de Deus, já caia por terra, eu declaro, no nome de Jesus, as bênçãos de Deus, sobre as famílias, que haja restauração, que haja restituição, do casamento, que está à beira, ó Deus, da separação, ó Deus, quantos casais, estão em briga, estão em contenda, Deus, venha promover unidade, que esta esposa, decida perdoar o marido, o marido, decida perdoar a esposa, que haja libertação, nos lares, que haja reconciliação, Pai, faça a tua obra, de espanto, eu declaro quebrado, todo o poder de Satanás, todo o espírito, de divisão, todo o espírito, de confusão, todo o espírito, contrário, palavras contrárias, tudo que for contrário, caia por terra, Senhor, resgata, Senhor, os teus filhos, resgata, Senhor, traga, Senhor, restituição, traga alegria, nos lares, traga felicidade, traga, Senhor, ó Deus amado, o amor, nesses lares, que haja, Senhor, o mover do teu Espírito Santo, nas famílias, Pai, no nome de Jesus, Pai, querido, eu oro, e clamo a ti, Deus abra as portas de emprego, para aquele que está desempregado, Pai, há pessoas que estão em dívida, as pessoas que estão, Senhor, passando dificuldade financeira, não sabe como pagar as contas, ó Deus, estão atolados, Senhor, de dívida, Senhor, venha abrir as portas, ó Deus dos céus, venha suprir as necessidades, Pai, eu te peço, Senhor, traga do improvável, o teu milagre, Senhor, ó Deus, que o Senhor venha suprir as necessidades, abra as portas de emprego, Pai, abra as portas de negócio, Senhor, abençoa a loja dos teus filhos, abençoa o estabelecimento deles, abençoa a empresa dos teus filhos, Pai, supra as necessidades, que o Senhor venha abençoar os teus filhos, venha abrir as portas dos céus, venha abrir as portas dos céus, venha trazer, Senhor, o socorro divino, Pai, atenda o clamor do teu povo, atenda o clamor do teu povo, Senhor, venha trazer resposta de milagre, para os teus filhos, Senhor, Deus, no nome de Jesus, eu te peço, Senhor, atenda o clamor dos teus filhos, Senhor, traga a dignidade financeira, traga a dignidade financeira, Pai, ó Deus, pessoas que estão em dívida, Senhor, traga do improvável, o recurso celestial, Senhor, traga esse recurso, que venha do alto, Senhor, que o Senhor, ó Deus, surpreenda teus filhos, porque eu creio, Jeová Jirê, é o Deus da provisão, Jeová Jirê, é o Deus da provisão, eu clamo a ti, Senhor, traga a tua provisão, traga, Senhor, resposta de milagre, para teus filhos, Pai, eu oro, e declaro, Senhor, uma semana de colheita, que essa semana, seja uma semana de milagres, semana de respostas de Deus, para nossas vidas, Senhor, ó Deus, o choro pode durar a noite toda, mas a alegria virá no amanhecer, ó Deus, que o Senhor venha, surpreender teus filhos, venha abençoar teus filhos, venha trazer resposta, do clamor dos teus filhos, que essa semana, que essa maratona de oração, que o Senhor possa responder, as necessidades dos teus filhinhos, no nome de Jesus, Pai, eu oro, e clamo a ti, Senhor, visita teu povo, visita as famílias, visita, Senhor a todos, que estão precisando, de uma libertação, Pai, na alma, eu repreendo toda a depressão, eu repreendo o espírito, de pânico, toda a síndrome do pânico, todo o medo, toda a angústia, toda a solidão, toda a tristeza, toda a dor, ó Deus, no nome de Jesus, visita teus filhos, Pai, e venha operar milagres, também, Pai, pessoas que estão, ó Deus, na UTI, para pessoas da família, que estão na UTI, que estão enfermos, que estão oprimidos, que estão, Senhor, à beira da morte, livra teus filhos, Pai, da morte, Pai, o abençoa teus filhos, que estão me vendo, pela internet, que o Senhor alcance, a todos, que o Senhor, resgate, teus filhos, que o Senhor, responda, o clamor, dos teus filhos, Pai, ó Deus, irmãos, que estão me vendo, ó Deus amado, ó Deus, que estão espalhados, no Brasil, e fora do Brasil, alcança a todos, meus queridos irmãos, Pai, que estão acompanhando, por essa internet, que todos recebam, a sua, a sua resposta, de milagre, que todos, sejam atendidos, que todos, sejam alcançados, pelo poder de Deus, ó Deus, eu oro, e clamo a ti, Senhor, responda, o clamor, do teu povo, que clama, dia e noite, embora, pareça demorado, eu creio, que o Senhor, depressa, fará justiça, o Senhor, fará justiça, ao teu povo, que clama, ao Senhor, ó Pai, eu oro também, e te peço, abençoa os jovens, Pai, guarda os jovens, Pai, de toda, confusão, de toda, ó Deus, de toda, filosofia, marxismo, cultural, ideologia, de gênero, guarda, Senhor, jovens, guarda, Senhor, de toda, confusão, de toda, quebra de valores, Pai, guarda, nossos filhos, Pai, de se desviarem, do caminho de Deus, preserva, nossos filhos, Pai, de toda, esta, obra maligna, Pai, que, que tem o objetivo, de desviar, nossos filhos, do propósito de Deus, do caminho de Deus, Pai, que o Senhor, traga, libertação, para os nossos filhos, Pai, guarda a mente deles, Pai, no nome de Jesus, eu oro, e clamo a Ti, Senhor, que o Senhor venha abençoar, também, nosso Brasil, Pai, sara a nossa nação, sara a nossa nação, Pai, que as eleições, haja lisura, Pai, que não haja fraude, nas eleições, eu clamo a Ti, Senhor, eu peço, por justiça, Senhor, por justiça, Senhor, ó Deus, que o Senhor, faça justiça, nessa nação, Pai, que o Senhor venha punir, esses homens corruptos, Pai, que estão, Senhor, ó Deus, no legislativo, executivo, judiciário, faça a Tua justiça, porque o Senhor, não tem por inocente, o culpado, o Senhor, é um Deus da justiça, eu clamo por justiça, no nome de Cristo Jesus, aleluia, glória a Deus, aleluia, aleluia, glória a Jesus, a Deus, Legenda Adriana Zanotto